Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e mais um Boas Novas no ar. E hoje será um programa sensacional. Daqui a pouco vou apresentar o Marcos Salles. Você já conhece ele. Pastor maravilhoso, exímio cantor e exímio contador de piadas. Ele vai contar umas três ou quatro aqui ao vivo aqui pra gente. Mas antes eu vou pra central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, André. Hoje o programa vai ser um são, vai ser engraçado, vai ser tudo. Esse convidado de hoje é bom de papo, um grande amigo. E a gente tem algumas histórias interessantes pra contar. E isso é muito bom que o Brasil inteiro pode também compartilhar de histórias de vida de pessoas que hoje estão fazendo a obra de Deus. E a Boas Novas leva a história de homens de Deus pra todo o Brasil. A Boas Novas começou assim, lembra da história? De um fugitivo que aceitou a Jesus, Deus mudou a vida dele. Ele constituiu família e falou, pastor, me dá uma câmera. Num local que não tinha nem eletricidade. Que eu quero filmar e mandar pra minha família. pra eles entenderem o que Deus fez na minha vida. Naquele momento o Espírito Santo tocou no coração do meu pai, pastor Samuel, que começou a Boas Novas por causa disso. Porque o Espírito Santo falou, eu quero isso, eu quero mostrar a minha noiva para todo o Brasil. Então, acho que o Boas Novas no ar serve assim. A gente pega histórias de pessoas, bate papo e mostra pra todo o Brasil aquilo que Deus faz na vida de pessoas. Verdade, André. E parece que a psicologia diz que quando você conta assim uma piada, começa uma coisa meio engraçada, a mente se abre pra novas ideias, né? Pra uma ideia que vem depois, né? Pois é, então espero aí que no meio disso aí tudinho aí do programa de hoje, com muito humor, né? O nosso telespectador fique animado pra semear, não é verdade? Possa abraçar essa obra que, apesar de trazer muita alegria aí, ela é séria, não é isso? É isso aí. Há 24 anos no ar. E uma coisa importante também, André, que eu queria enfatizar nesse programa é o seguinte, a gente fez aí novas emissões dos carnês, né? Nessa virada de abril pra maio, né? No início do ano aí. E aí pode ser que o correio, né? Não entregue alguns, aí outros são extraviados, pro nosso semeador não deixar de semear se o carneiro não chegar aí em casa. Por favor, gente, olha as contas bancárias passando aí durante o programa. E também você pode entrar agora no site da Boas Novas, semear através do PagSeguro, com muita facilidade, comodidade, tranquilidade e segurança, tá certo? Aí a gente dá a baixa aqui, depois você manda por e-mail, seu comprovante aí, você manda pelo zap também, esses contatos estão passando todos no vídeo aí, tá certo? Mas não deixe de semear, tá bom? Estamos aguardando aqui você. Vem semear, obrigado, pastor Ronaldo. Todos os semeadores, parceiros, as pessoas que contribuem com a Rede Boas Novas em todo o Brasil, ligue, participe, anote aí as contas e tudo. A gente precisa muito da sua ajuda nesse momento de digitalização de todos os transmissores da Boas Novas espalhados pelo Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Manaus e Belém já foram. Agora só falta todo outro resto, que é uns 30 canais. É muita coisa ainda, falta muita coisa e a gente precisa da sua ajuda, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo, pela sua participação. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a volta. Olha, com muita alegria eu recebo aqui no Boas Novas no ar um grande amigo, Marcos Salles, pastor, que eu tô meu amigo. Meu amigo. Obrigado. Você tem cara e jeito de quem era da turma do fundão da igreja. Confirma? As minhas... No mínimo aquela turma que fica depois do culto na rodinha contando piada na saída da igreja. Isso aí, isso aí. Que tem que desligar a luz. Tá cheio, tá cheio por aí. É. Cantando muita piada. É, porque meu pai, como ele era pastor, ele falava assim, ó, se não ficar quieto, você parar, hein? Eu já entendi tudo. Filho de pastor, eu já sei como é que é essa raça. Se não ficar quieto, você parar, hein? Tu era bagunceiro assim na igreja? Tô pai tinha que segurar as redes? É, a gente era, eu e meu irmão, eu tenho irmão e irmã, né? Tu tá nascido aqui no Rio de Janeiro. É, é. A gente era meio bagunceirinho assim, mas acho que dentro da normalidade. Meio bagunceirinho. É, meio bagunceirinho. Mas dentro da normalidade, né? Dentro da normalidade. O teu pai era... O meu... Enfim, né? A gente tem quase a mesma idade. É, eu espero que sim. Mas o meu pai chegar ainda era... Pelo menos em Manaus era assim, olha, se precisar dar cascudo, se precisar... Não, isso aí. Pode dar, ele. Com certeza. Liberava pros obreiros. E a gente também tinha aquele negócio. Já levou cascudo de obreiro? É. Não, assim a gente já foi chamar a atenção, né? Ok. E meu pai, naquele tempo, o cara olhar assim, né? Hoje em dia o cara olha, faz ato profético, toca chofada, não acontece nada, né? Mas naquele tempo era o seguinte. Meu pai olhava assim. Quando ele olhava diferente, irmão, já era. Já era. Aí o curu comia. Como tu conheceu a tua mulher, tua esposa? Eu conheci a minha esposa na igreja. Bom lugar de conhecer uma esposa, né? É, bom lugar. Conheci ela lá, né? Toda a família dela veio pra Jesus. Na verdade, ela e a irmã dela vieram pra igreja, muito criança. Depois os pais que estavam afastados voltaram pra Jesus. Na verdade, eram afastados assim, né? Ele não era nem batizado, mas meu pai batizou a família toda e tal. Que legal, que legal. Então, e meu pai ganhou eles pra Jesus e eu ganhei ela pra mim. É? Tá falando? E aí, quantos anos vocês casaram? Tu tá com uma filha aí? É, eu tenho... Eu vou fazer agora 13 anos de casado. Uau. Em outubro. Pão. É. E a gente... Entre namoro, noivado e casamento foram 3 anos, né? Então, assim, eu tenho a Rebeca de 10, o Asaf de 5 e a minha esposa está grávida, do Matias. Terceiro. Eu tô querendo chegar lá, eu tô com uma menina, mas eu era um menino, eu já tô negociando. Tem que negociar. Tem que negociar. Porque senão, por favor, isso aqui é, ela fala, ó, não sei. Porque as pessoas acham assim, poxa, pastor, você quer encher o templo novo lá? Não precisa. Eu faço parte desse projeto, mas acabou agora. O problema é se sair da igreja leva todo o povo também, né? Vamos chamar de pastor rebelde, já tá levando toda a igreja, a família inteira. Tem muitos irmãos também, a tua família é muito numerosa, irmão? Eu tenho um irmão e meu irmão, Andréia Kézia. Mais novos que eu. Ah, mais novos. Então, eu tô irmão. São minhas ovelhas, inclusive, hoje, né? Legal. E como tem sido isso? De pastor louco, muda a percepção, não muda de tudo? É, cara. Da vida, quando você... Embora você cresceu na igreja já, então tu tem essa vivência, na verdade, né? Claro, embora Deus se levantou com o ministério musical, cantando por todo o Brasil, mas agora você tá cuidando de gente mesmo. Hoje eu sou pastor de uma igreja, o Projeto Vila Nova. Que igreja linda, dica esse de passagem, tá? É, lá em Campo Grande. Maravilhosa. Inagoramos o templo novo, tem sido uma benção, um desafio, né? Quantas pessoas... Nós estamos hoje lá com uma média de 1.200, 1.300 membros aí, né? Uau. É uma igreja muito grande. É, é. Muito grande. Crescendo, avançando, né? Batizando. Porque, assim, a gente não pode medir o crescimento da igreja com pessoas que vêm de outras. Perfeito, perfeito. A igreja cresce quando você batiza. Perfeito. Isso é deslocamento. Uau. O reino é um só, a igreja é um só. Entendo assim, né? Então, assim, a igreja cresce quando você batiza. Então a gente tem batizado muito, muitas pessoas vindo. Então, assim, um desafio, né, André? Eu entendo que a vida, ela é feita de ciclos. O problema é que muitas pessoas não estão com os ouvidos abertos, nem os olhos abertos, atentos aos ciclos que Deus tem te levado, os sinais que Ele tem te dado, né? Então hoje eu sou muito feliz e realizado pastoreando. Uau. Cuidando de gente. Só que não é fácil. Não. Tem que ouvir muito, tem que... É difícil. É duro ser pastor, ainda mais uma igreja muito numerosa. E eu como filho de pastor, né, na minha juventude... E seu pai é vivo ainda, Marcos? Meu pai é vivo. É. Mas a gente, como... Eu ficava assim, pô, não quero ser pastor não, cara. Passar por isso aí. Mas quando é o chamado, né, a gente não pode fugir daquilo que Deus sonhou. E a música entrou na tua vida? É, como a gente é filho... Quando eu fui lidar... Não ser filho de pastor, não. A música é muito viva nas igrejas, né? Sempre foi. Sempre foi, né? A música é muito viva na igreja. Então, assim, eu tenho comigo, assim, as pessoas falam assim, não, a noite é a maior escola pro músico. Eu discordo. Tira. Não, a igreja. A igreja. Não tem igual. Pô, cara. Os músicos da noite aprenderam tudo na igreja. A música da harpa na pestana, né? E tu conhece muito melhor do mundo musical. Metade dos músicos que estão na noite é desviado. Não, e quando são cristãos também que tocam na noite... Isso. Você vê que são pessoas que têm raízes mesmo e também estão tocando, né? Agora, é muito forte. Então, eu aprendi a tocar na igreja. Comecei a cantar na igreja, né? Então, hoje as pessoas veem a gente com uma igreja grande, a gente ministrando no Brasil, fora dele. Não sabe que quando a gente tinha 15 membros, eu tava lá no violãozinho. Não, e eu acho que... Eu tava lembrando hoje, cantando, olha, eu via... Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz o Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Não puxa esse filme, senão a gente vai embora nisso aí. A mim mais graça a ti, mais grato a ti. Então, são coisas que a gente foi aprendendo a tocar, né? E a gente também, eu acho que Deus exaltava e vê tudo. Querendo ou não, eu acho que hoje é uma das coisas que mais é pregado dentro de igrejas e é esperado, talvez, né? Dessa coerência do que se prega e se vive de verdade. É verdade. Antes de ser pastor de igreja, você é pastor de casa. Você é um pastor de casa, cuida. Eu quero mostrar uma imagem que eu acho, talvez, uma das coisas mais bonitas. que, para mim, existem três momentos na vida, agora que eu sou pai e eu começo a refletir e eu ouço o meu pai falar, eu não tinha essa percepção. Aí, quando você passa pela experiência, você vê que ele fala assim, que é o parto do filho quando o filho nasce. É verdade. Segundo, que poucos têm o prazer disso, né? De acompanhar, quando você batiza o seu próprio filho. E o meu pai falou, quando você leva a sua filha, ele tem uma filha, minha irmã no caso, você leva a sua filha ao altar para casar. Ele falou, esses são os três momentos mais sensacionais da vida de qualquer pai. O Marco já completou dois, porque ele já viu o parto. E eu quero mostrar para você ele batizando a própria filha dele, a Rebeca. Veja só. Coisa linda, né, cara? Vai chorar quando levar no altar. São lindos, mas uma é muito feliz, outra é feliz demais, outra eu não sei se é tão feliz. E levar para o altar, eu não sei como é que é coração de paz. Vamos ver como é que vai ser até lá, né? Mas assim, a gente... Qual a idade dela? Ela tem dez anos. Que lindo. É. Na igreja, a gente estabeleceu lá na nossa, né, uma idade mínima de dez. Mas, tipo assim, ninguém forçou, ninguém pediu, ninguém obrigou. Ela foi espontânea, né, ela queria. Na verdade, ela queria batizar ano passado, eu não deixei. Falei, não, filha, nós temos uma idade mínima de dez. Parâmetro. Então, assim, né, cara, hoje a gente fica tão... Porque não pode, não sei o quê, aí a gente vê, cara, nas favelas, as crianças com doze, dez anos, segurando um fuzil na mão, um radinho na mão. Eu fui fazer uma visita esses dias, tinha um moleque com mochila na mão, cara, com pistola. Como é que pode? Então, a gente, às vezes, fica... E eu falei para os pais que estavam batizando algumas crianças, falei, ó, gente, não cobre dos seus filhos coisas de adulto. Eles estão batizando, mas eles são crianças. A gente precisa entender isso, respeitar isso. Mas eu fiquei muito feliz de poder ser algo espontâneo, né? Mas a gente não quer limitar a vontade de Deus. Claro, e minha filha já foi batizada com o Espírito Santo, André. Que lindo, né? Que é uma coisa que eu acho que... Ela já fala em língua, já ministra em língua. A gente teve um culto há pouco tempo atrás também. A coisa mais bonita é uma criança ajoelhada, chorando, falando em língua, se prostrando. Não tem igual, isso quebra o coração, se pega fora de qualquer igreja, é coisa maravilhosa e tudo. E a gente está chegando no final do primeiro bloco, e o tempo, poxa André, mas não cantou ainda? É porque a gente, a história que vai embora, aí não tem conta. É, eu acho que estava ilegal. Vamos cantar alguma coisa? Vamos lá. Eu sempre tenho falado aqui para todos os ministros que estão sentados nesse sofá, como Deus tem abençoado os músicos e a igreja como um todo. Antes, eu lembro, tempos atrás, quando meu pai entrevistava nesse mesmo formato, 10, 15 anos atrás, no máximo que o irmão trazer era um tonante. Hoje a galera está vindo de violão bonito. Esse aqui não deu. Um tonante, tonante era, nossa, era, mas Deus tem abençoado. Esse está bonito aí. Esse é um Taylor. Esse é violento, custom made. É, bonito. Vamos lá. Fala aí. Não, deixa eu vir daqui, depois a gente vai dele e volta um pouquinho. Esse aqui é o CD Quentinho. Quentinho saiu nesse início do ano, é um CD ao vivo, gravado lá em nossa igreja, um CD totalmente congregacional. Tudo que Deus está fazendo na tua vida agora é voltado para a igreja, é local, é congregacional. E na verdade o CD, as canções, elas são fruto de um tempo profético que nós estamos vivendo lá. Vamos fazer alguma coisa desse CD? Vamos fazer o título. Vamos, vamos fazer. Abra sua boca e profetiza. Meu Deus. Vamos lá. Para que pedir as pessoas quando se pode pedir aos céus? Para que implorar a atenção dos homens quando os céus conspiram ao teu favor? Aquele que se inclina para ouvir o teu clamor está aqui. Deus Todo-Poderoso. Abra sua boca e profetiza, profetiza. Abra sua boca e veja o milagre acontecer. Abra sua boca e profetiza, profetiza. Abra sua boca e veja o milagre acontecer. Estamos de volta conversando com o Marcos Salles. Marcos, tu começou profissionalmente a questão musical tocando contrabaixo para o Matos Nascimento. É verdade. Eu tinha 18 anos de idade, estava tocando contrabaixo, comecei a tocar com a galera de Campo Grande. E aí o pessoal que é parente do Matos Nascimento, que são amigos nossos. Pô, o cara não vai poder ir, rapaz. Vai ter uma viagem para São Paulo aí. Mandaram te chamar. Falei, pô, legal, vamos lá. E aí fui. Ficou com ele há quanto tempo? Fiquei com o Matos dois anos. É. Escola boa. Uma escola boa, né? Viajei o Brasil todo com ele, né, cara? Porque hoje você vê esses caras hoje, os nomes que nós temos hoje, tem muita estrutura. Internet, gravadora, grande, televisão. Ele, nessa época, eu não tinha, cara. Era o rádio e o vinil, né? E a igreja cantando aqui, que é o que valida, às vezes, muitas das músicas. Bombou, não é que toca na rádio, é que canta nas igrejas. E foi um tempo legal pra caramba. Foram dois anos que eu tocava baixo. Tu tem a audacity de cantar alguma coisa dele aí? É, né, cara? Imita ele. Tu imita bem. Imita ele. Imita ele. Não, o Matos é uma escola, né? É uma escola. O cara canta demais, né? Tem uma música dele legal, é. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Isso mesmo. Oh, na, na, na. Ele tem um pezinho lá no Ray Charles e tal, né? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. A gente fica assim, olha. É. E ninguém faz igual, cara. Ninguém. Aquela voz dele. É. O timbre, né? E depois com ele... Cara, eu tô com muita gente, cara. Eu trabalhei com a Fernanda. Viajei com a Fernanda um ano e meio. Fazendo beck? Tocando baixo. Tocando, fazia beck também. Fazia beck também. Já cantava junto. Aí, às vezes, quando ela cantava uma música com ela, chamava, gostava também. Trabalhei com a Aline Barros três anos, viajei esse Brasilzão todo, né? Viajei muito com esse pessoal todo. Trabalhando assim. Esporadicamente eu fiz algumas outras coisas, né? Eu fiz até uma coisa que foi muito legal, que foi uma experiência muito legal pra mim. Eu viajei com o Pastor Bené Gomes pros Estados Unidos, uma turnê que a gente fez lá, que acho que foram 15 dias na América. Foi muito bacana, uma experiência muito legal. porque o Pastor Bené era uma referência pra mim e depois de conhecer o cara assim, né? Eu falei, caramba, cara. Bené Gomes, eu não acredito. Mas assim, ele é uma experiência muito legal, né? Eu tava esperando isso pro final, mas já que foi citado, a porta dá esperança. Eu quero chamar, eu quero chamar aqui, já que foi citado, eu acho que não é só na sua vida, de todo mundo que canta, que louva em igreja, o Pastor Bené Gomes é talvez um dos maiores referenciais. Ele tá aqui com a gente, Pastor, por favor. Fica aqui, obrigado, eu vou ficar em pé, gente. Eu nem avisei. Obrigado pela presença. Senta aqui um pouquinho, Pastor Bené. O Pastor Bené vai estar conosco amanhã aqui no Boas Novas no ar. Mas já que foi mencionado, eu não pude. Lembra desse rapaz aqui, viajando pra cima? Deu trabalho, deu dor de cabeça, Pastor Bené? Não, não, ele foi uma bênção tremenda. Foi uma banda improvisada. Foi, é isso. Eu tava catando quem tinha visto pros Estados Unidos, né? Porque os meus músicos, mesmo da banda, não tinham. É, foi isso. Acho que só um que tinha, que era o Marco Aurélio da guitarra. O guitarista, é. E aí, ele se propôs aí, se dispôs aí, o Rogerinho. Rogerinho Vieira. E teve mais um. Um produtor sasso, né? E teve mais um, que eu não tô lembrado. O Batera foi o Hernani. O Hernani, o Hernani, lá de Brasília, exatamente. Foi um tempo bom. Eu vou pedir pra vocês cantarem juntos aqui. Eu vou tentar cantar pra vocês dar um trio aqui, que eu canto lá. Eu canto a Único. Você que sabe. Pode ser a Único. A Único é o baixo. Eu canto baixo. Bem baixinho. Então, é o seguinte, você vai... Vou te colocar na aula de canto, tá? Fica naquele canto lá. Programa é meu, tu vai ver que eu vou botar daqui pro final também. É Ré, Ré. É maior, vamos lá. Vai lá. A Único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno, imortal Invisível, mais real A ele ministramos o louvor Coroamos Coroamos A ti, ó Rei Jesus Coroamos A ti, ó Rei Jesus Adoramos Adoramos o teu nome Nos rendemos Aos teus pés Consagramos Todo o nosso Todo o nosso Ser a ti Encontro com homens Nossa igreja sede Foi impressionante E canções que marcaram nossas vidas Agora, sabe o que é legal, cara? Eu tava olhando lá naquele dia, pastor Aí tinha gente, pastor e tal E tinha galera que se converteu no ano passado Já cantando as músicas Levantando as mãos Adorando Isso é muito bacana É o que toca logo no início Todo mundo e continua Eu tenho três minutinhos? O pessoal de produção Eu não tô no ponto não O ponto tá me falando Mentira, não tem nada aqui, né? Eu não uso não Querem o chamado Querem mais coisa nova também Eu sei 15 segundos de alguma coisa Pra gente relembrar um pouco A gente veio do Matos Agora vamos até o Profetiza Faz um procuridinho Umas três, quatro Vamos lá Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Eu tenho um chamado O Evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu tenho um chamado Essa canção é especial Essa é boa Essa marcou, não marcou? Essa marcou 2005, né? Muito, muito bom Inclusive o Duda tá lá também na nova Um abraço também pro Duda Com o meu tudo isso A galera é boa Duda Andrade, Valmir Bessa E com o Emerson Pinheiro Com o Emerson E depois o Bruno O Emerson quando ele veio aqui com a gente Ele é O Bruno Santos também, né? E o Bruno veio depois Essa canção foi composta por vocês todos? Como é que foi isso? Essa canção foi minha Na verdade essa canção entrou no final do dígio O dígio tava pronto Tá bom quando faz isso, né? Eu cheguei com a ideia da canção toda E a gente sentou pra escrever Eu, o Duda e o Valmir Legal E foi assim, cara Cara, que música Uma canção muito especial Maravilhosa A gente tem agora só dois minutinhos Eu quero que o Pastor Bené Obrigado pela sua presença aqui Obrigado A surpresa Amanhã o Pastor Bené Vai estar com a gente O Marcos também Obrigado, tá? Eu que agradeço O pessoal tá perguntando Cadê a piada que ele ia contar? Fica pra depois Vai no canal do YouTube Nós contamos rapidinho, rapidinho É? É Eu tava num lugar com o pessoal Aí a gente ia subir uma Ladeira, né? Aí o irmão falou assim Ó, vai de segunda Que essa subida é muito Ingrid Tem os irmãos que diz assim Aí eu olhei Eu falei É Ingrid, né? É Ingrid Tem um irmão que era Tem um irmão que era Aqui do Campo São Cristóvão Antes E ele gostava de algumas palavras difíceis Porque o Pastor Túlio Barros Aí acabava o Pastor O Pastor Dava aquele mensagem Pastor Parabéns, linda Uma mensagem muito, muito diurética Gente, obrigado pela sua audiência Vamos acabar com alguma música Do Profetiza pra gente aqui? Vamos lá Obrigado, Zama Obrigado a você, sua audiência Que eu te abençoe Seja adorado E exaltado Engrandecido Teu nome pra sempre Seja adorado E exaltado Engrandecido Teu nome pra sempre Jesus Nome igual Não há Jesus